Como tá o véio sabendo das contratações do Verdão? Ele tá com inveja? Palmeiras contratou o Richard Rios e trouxe o Arthur, né? Que era do Palmeiras, tava no Red Bull, o Palmeiras foi pegar de novo. Então, o Arthur, ele foi sem vergonha, o Palmeiras mandou ele embora, chutou ele no Parque Antártica, aí ele voltou lá. Eu vou torcer contra o Arthur, vou mesmo. Caramba, você torce contra o Palmeiras, véio, você vai torcer contra o Arthur. Mas por que, véio? Eu entendi. Não, é o seguinte, Bexaminha, eu sou um cara sincero, cara. Às vezes eu posso pagar pela minha sinceridade. O rapaz, ele é um bom jogador, ele podia ter escolhido o São Paulo, mas não, ele escolheu o Palmeiras, então ele que se foda lá também, porque eu não... O Richard Rios é... Salve, salve, família Viverde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o véio agora ficou maluco mesmo, porque o Palmeiras contratando e ele achava que, principalmente, o Arthur deveria ter ido para o São Paulo. Meu Deus do céu! Então se prepare para dar risada. Se você é palmeirense, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, aciona as notificações aí para você não perder nenhum vídeo, porque eu estou postando vídeo aqui todos os dias para você palmeirense ficar bem informado. Então já se inscreve no canal aí. E crédito para o canal do Benja vai estar aqui na descrição. E vamos ver o véio malucão por conta da inveja que sente do Palmeiras agora contratando aí. Bora para o vídeo! Mas antes, eu tenho uma dica para você. A 1xbet é a melhor e maior casa de apostas do mundo. Use o nosso cupom VERDÃOTV para se cadastrar e ganhe 100% de bônus. Se você depositar R$100, você ganha mais R$100. Se você depositar R$200, você ganha mais R$200 e assim por diante. Comece agora mesmo a ganhar dinheiro com a 1xbet. Link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É o problema do Palmeiras, Guarani e Flamengo. Isso aí não vai mudar nada. Mas o Arthur, ele podia ter ido no São Paulo, queria se dar muito bem no São Paulo. Agora vai aqui para não receber. É verdade. Olha, olha o velo do véio. Ô Kleber, o véio está com inveja que nem o rapaz. Não estou. Não estou, não estou. Claro que está, claro que está. Não estou, não estou. Eu estou sendo coerente, Kleber. O Arthur reforçou bem, o Arthur é... Coerente, coerente. Eu queria ver você, Kleber. Eu queria saber de você, sinceridade, se você, São Paulo, mandasse embora como mandou o Arthur, se você voltaria para o São Paulo. Duvido. Ah, velho, hoje, ó, vou te falar uma coisa. Duvido. Eu não sei como mandou embora. Não sei. Não lembro. Não estava lá e não ouvi nada, a forma que foi. Mas isso é o futebol, velho. Isso é mercado. Isso aí é... O cara saiu, voltou, recebeu um salário, uma proposta boa do Palmeiras, vai jogar pelo Palmeiras. É assim que funciona o futebol. É o futebol que não é isso hoje. Então, eu acho que foi uma excelente contratação. O Palmeiras fez certo. O Arthur é um dos destaques do Paulistão. O Richard Rios é uma aposta, na minha opinião. Jogou bem pelo Guarani. O valor baixo, na minha opinião, 6 milhões por 60%. É um valor bom para o Palmeiras, né? 22 anos só. Pô, esse moleque aí com 25, jogando bem no Palmeiras. 25, o Palmeiras vende e recupere esse valor aí tranquilamente. Mas 15% é do Flamengo. Contratação, não só para melhorar o time, como para uma futura venda e trazer recurso para o clube. Eu acho que o Palmeiras fez certo. Eu vou torcer contra o Arthur. Vou mesmo. Não, não. Você torce contra o Palmeiras, velho. Você vai torcer contra o Arthur. Mas por quê, velho? Não, é o seguinte, Benjamin. Eu sou um cara sincero, cara. Às vezes eu posso pagar, porque não é sinceridade. O rapaz, ele é um bom jogador. Ele podia ter escolhido o São Paulo. Mas não, ele escolheu o Palmeiras. Então, ele que se foda lá também. Porque eu não... Ô, velho, deixa eu te perguntar. Você acha que ele escolheu o Palmeiras por qual motivo? Ah, vou escolher o Palmeiras. Ele escolheu o Palmeiras porque o Palmeiras... Porque a proposta é melhor, velho. Hã? Esse cara é demais. A proposta é melhor. Ele é maravilhoso. Você quer que o Maravá vá para o São Paulo? O São Paulo que faça uma proposta boa para o jogador, velho. É simples. Não, eu concordo, Kleber. Não vou bater contra a parte do mercado. É assim que funciona. Mas eu estou dizendo para você no comecinho que ele foi mandado embora do Palmeiras. Ele foi esculachado do Palmeiras. Agora voltou, entendeu? É isso que eu achei que é errado. A melhor vingança que ele pode ter contra o Palmeiras é pedir um salário alto, altura. O Palmeiras quer pagar? Paga. É isso que eu... Quando lá atrás eu não valia, na opinião do Palmeiras, vocês me mandaram embora. Hoje o meu valor é esse aqui. Querem pagar? Legal, vamos jogar. Eu acho que tem que ser profissional. Tem que chegar no Palmeiras agora e jogar bem, assim como ele estava jogando o Red Bull, para buscar, né? Ou ir para a Europa, de repente, para uma seleção brasileira. Ele é bom jogador. Eu acho que ele tem que melhorar na carreira dele. Ele é bom jogador. Ô, velho. Ô, velho. O Diego Trindade pergunta aqui. Ô, velho. Você queria que o cara fosse para o São Paulo, ficar com o salário atrasado e não ganhar nem campaná de bote? Está louco, velho? Para o São Paulo, ele seria protagonista. Ele seria um cara que ia se desenvolver melhor o futebol dele lá. Ele ajudaria o São Paulo também? Ô, velho. Ô, velho. Falando sério. Hoje, hoje, você é jogador de futebol. Hoje, dia 29 de março de 2023, você recebe uma proposta do Corinthians, você recebe uma proposta do Palmeiras, você recebe uma proposta do Santos e você recebe uma proposta do São Paulo. Falando dos quatro paulistas, você iria para qual time? Então, dependeria da proposta que eu ia receber se eu fosse jogador, né? Financeiramente. Você acha que o São Paulo, hoje, faria uma proposta financeira melhor que o Palmeiras? Eu iria no São Paulo. O São Paulo está com dois meses de salário atrasado. Então, mas isso aí vai ser pago agora, na próxima quinzena. Isso aí está resolvido. Mas qual a certeza que você tem disso? Você é contador de São Paulo? Hã? Porque eu já vi... Você é contador de São Paulo? Não, eu não sou contador de porcaria nenhuma. O senhor é diretor financeiro do clube? Pelo, vocês ficam falando de mim, mano. Vocês não pagaram nem a lixeira, nem o faxineiro, nem a papelaria. Isso que a gente não sabe. Mas já está quitado, velho. Já está quitado. O senhor é um baita passador de pano. Você quer vender os salários? O São Paulo está devendo até as calças, velho. E você está iludindo a torcida. Vocês estão querendo ver a cidade para pagar a dívida? O que você fala disso? Por que você não fala disso? Ô, velho, você está iludindo a torcida do teu clube. Não estou iludindo nada, cara. Tudo que você vem falar, o senhor está precisando de serviço para o seu clube. Não, não está de serviço. O São Paulo está atrasado? Vai pagar. Vai honrar o compromisso. O São Paulo vai honrar o compromisso. Ah, eu estou vendo. Estou lá e vai honrar. Quando que é? Vamos marcar uma data aqui, Benjamin. Quando que vai pagar, velho? Pelo seu cronograma financeiro. Quando receber os dinheiros lá, vai pagar isso. Então, o velho aqui, atenção, torcida do São Paulo. O velho, como assistente financeiro do clube, ele diz que em 15 dias está quitado. Se não tiver, vocês podem entrar no perfil dele e cobrá-lo no arroba Silvio Albertini. É isso? Eu vou dar o seu perfil também para tudo quanto é caloteiro. Para todo mundo que o Corinthians está devendo para cobrar de você também. A mulher da papelaria, a mulher do lixo, o dono do posto de gasolina, o seu Milton Pasteleiro, que o jurador compraram pastel lá e me pagaram. Entendeu? Para a zona aí da rua 9 de julho de São Paulo, no Vila Brasileira, e que vocês foram lá também e me pagaram. Vou começar a colocar tudo no papel também. Quero mandar para você também. Ô, mano, o Bruno Barbosa está perguntando para você se pode mandar para o velho foto da Manjuba. Então, mas não é assim, Benjamin. Parou, mas as pessoas acabam... É outra coisa também que parou. Parou isso aí. Você abre o Instagram toda hora. Tem um cara lá chamado... O cara usou o seu nome, mano. Usou o seu nome. Desculpe falar. Eu xinguei a mãe dele, eu tirei fora. Ele tirou fora do sério, cara. Para com isso aí, mano. Para com isso aí, cara. O cara fez o quê, velho? O cara fez o quê? Não, ele mandou o negócio do São Paulo bonitinho. Olha que eu cliquei lá, o tamanho de um bono assim. Olha para puta que pariu, cara. Vai se fuder, cara. Porque aí foi o mano que mandou. Ele fica com essas coisas aí. Isso é idiotíssimo. Para com essa porra aí. Vamos falar de futebol, cara. Mas que a galera deturpou, velho. Não era para fazer isso. Era aquele negócio assim, artístico, sabe? Não é para... A galera deturpou, mano. Você não pode... Deturpou você com a sua cabeça, cara. Deturpou você, cara. Mano do céu, cara. Cada dia eu coloco um tijolinho mais no seu muro. Ô, velho. Ô, velho. Ô, velho. Mas conta aí. Era um negócio... Como é que foi isso aí? Conta aí. Ô, mano, manda os caras lá. O cara mandou lá o negócio do São Paulo. Bacana. Fui clicando lá. Olha que cliquei. Abre a foto. Abri a foto. Falei, filho da puta, cara. Falei, é um moleque desgraçado. Era o quê? Eu fico nervoso falar isso aí, cara. Mas não pode essas brincadeiras. Para. Agora sai que está acontecendo, mano. Ô, velho. Mas era o quê quando você abriu? Uma puta numa piroca desse tamanho, cara. Vai se foder, cara. E tomaram o cu, cara. Viu? Agora eu não estou abrindo mais nada. Não estou abrindo mais nada. Eu não abro mais nada agora. Deixei para o meu filho lá. Não vou abrir mais nada. Não abro mais nada. O mano. O mano é doente, cara. O mano é doente. O mano fez campanha para os caras mandar a foto do... Não, mano. Mas era no artístico, Benji. É que o pessoal acabou meio que exagerando um pouco. Era aquele negócio meio contra a luz, sabe? Tipo, só meio de fianco, assim, para o velho aguçar a curiosidade dele. Agora os caras mandam o bagulho assim, tipo, o carro com o capô aberto, velho. Que bosta, puta que pariu. Olha que... O Alisson Tescaro Geren, ele manda o superchat. O São Paulo vai pagar os salários atrasados. Direito de imagem e dívidas do clube. Quem falou foi o pescador. Ô Cleber, ô Cleber, você é Cleber jogador, né? Você recebe hoje uma proposta do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians e do Santos. Vamos supor que financeiramente fosse tudo igual. Você recebe X mil reais por mês em cada clube. Mesmo a maior proposta. Três anos, quatro anos de contrato, mesmo dinheiro, bim, 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 bim. Hoje, jogador, você escolheria quem? Ah, eu vou escolher o time que vai brigar por título. Eu escolheria o melhor time, na minha opinião. O time que eu acho que eu encaixaria melhor e brigaria pelos campeonatos. Eu acho que todo jogador pensa dessa forma. Eu falo isso hoje, Benja. Na época, eu não pensava assim, não. Mas você se arrepende de não ter pensado assim na época? Ah, cara, eu não me arrependo, porque eu acho que a época era a época que eu pensava de outra forma. Não é questão de arrependimento. Eu tinha outra cabeça. Hoje eu penso diferente. Naquela época, eu achei que melhor, no momento, era ter a atitude que eu tive. Hoje eu penso desse jeito. Eu acho que o jogador tem que pensar desse jeito. Se ele não pensa, aí, ok. Também tem opção, tem opinião dele. Mas eu penso assim hoje. Acho que o jogador tem que fazer essa escolha. É que nesse ponto, Benja, é uma situação que, por exemplo, para o jogador tem que pesar alguns fatores. Não é um único. Não é só o dinheiro. Tá ligado? É a estrutura que o cara vai ter. É a possibilidade de brigar por título, como o Kleber falou. É a chance de receber em dia. E um item que também não pode passar em branco, que eu acho que pesa bastante, é a questão do cara ir para um lugar para ele ser titular. Porque, por exemplo, se todos os clubes oferecerem isso, estrutura, condições aí de brigar por títulos, salário em dia. Porque o jogador sabe o clube que paga em dia e o clube que não está pagando. Porque ele conversa com a boleirada. E a possibilidade de titularidade também pesa bastante. Não pesa não, Klebão? O cara fala, porra, eu vou para um clube X, vai para o Palmeiras hoje. O titular é o Dudu. Eu jogo na posição do cara. Ou eu vou estar deslocado ou eu vou ser banco dele. Aí o cara também... Falei isso aí agora. Falei isso aí agora. Exatamente. Eu acho que você tem que pensar. Mas, por exemplo, hoje são muitos jogos. Hoje são muitos campeonatos. O cara vira e meia. O Brasil está tentando copiar um pouco a Europa. Isso já é realidade no Brasil. Não todos os clubes, não todos os elencos. Mas isso já está acontecendo no Brasil. Então, eu acho que... Por exemplo, vou dar o exemplo do Arthur. Eu acho que, por mais que ele fique no banco do Veiga, por exemplo, que eu acredito que ele vai até chegar a jogar junto com o Veiga. Eu acho que ele não vai ser banco. Mas, ô Kleber... Ô Kleber, mas é certeza que o Arthur fechou com o Palmeiras? É, pelo que a gente viu, está certo já, né? Está fechado. Estou falando que ele foi para o Cruzeiro também. É, eu estou falando. O Vene bancou isso daí, Benja. O Vene Casagrande, que é um cara bem informado, ele disse que já está certo com o Palmeiras, que inclusive ele será, acho que o número 14. É isso, se eu não me engano, acho que é 14, a informação do Vene. E ele bancou que já estava certo, sim. Que inclusive o Palmeiras estava correndo contra o tempo para conseguir inscrever o jogador aí na Libertadores, nessa primeira fase, a fase de grupos. Eu acho isso. Eu acho que ele tem que pensar que ele vai ter grandes oportunidades de jogar. Ele vai jogar... Com o tempo ele vai conseguir jogar, vai fazer grandes... Vai fazer bastante jogos com a camisa do Palmeiras. E provavelmente ele vai brigar por títulos, porque o Palmeiras esse ano vai brigar por mais títulos. Então eu acho que ele fez a escolha certa. Eu também acho, velho. Eu também acho, velho. Hoje, se você tem proposta de Palmeiras e Flamengo, esquece, cara. É um ou outro. É um ou outro. São os melhores times do futebol brasileiro, cara. Ô, velho. As últimas cinco... Ô, velho. Campeão da Libertadores de 2000, Palmeiras. 21, Palmeiras. 22, Flamengo. Flamengo. Então, Flamengo. Não tem jeito, velho. Tem que admitir, cara. Hoje são os dois melhores times do Brasil. O jogador prefere jogar lá. Você deu um exemplo aí, Benjamin, que os salários seriam iguais. Por exemplo, no Palmeiras, ele vai ser mais um. Mas no São Paulo, ele seria o cara. Ele seria... Ele se ia destacar. Ele iria ter mais evidência. Ele poderia... Mas não paga em dia, velho. Hã? Mas aí não paga em dia. O jogador liga lá para os caras que estão dentro de São Paulo. Mas eu estou falando uma coisa, cacete. Não tem nada a ver. Estão falando de hipótese, cara. Não tem nada a ver. Isso é informação. Você está lá querendo jogar a sujeira para baixo do tapete. Ô, velho. Quando a gente fala aqui... Ô, Clebão. Quando a gente fala a respeito aí de situações que o jogador coloca na balança para pesar se vai para um clube ou não. Por exemplo, vai estruturar. A estrutura de um é boa e a do outro não. Por exemplo, estrutura, velho. O São Paulo hoje é um time deficitário. Basta pegar os jogadores que vão parar no DM. Os caras demoram seis meses para voltar. E quando voltam, voltam ainda bichado. Basta pegar o histórico de lesões dos jogadores de São Paulo. O próprio... Quem foi o jogador aí que meteu o pau no refis? Se eu não me engano, acho que foi a Cristiane que jogou no São Paulo recentemente, do futebol feminino, beija. Ela falou a respeito da estrutura também do clube. Então, velho. Isso daí pesa, mano. É estrutura. O São Paulo teve uma estrutura inferior ao Palmeiras. O São Paulo hoje está aí com uma dificuldade de pagamento. Tanto que atrasou dois meses. Nenhum clube que está pagando em dia tem essa dificuldade aí de pagar dois meses de salários. Então, o São Paulo hoje também está com esse problema de caixa. Hoje, o São Paulo não está no mesmo patamar do Palmeiras em termos de disputa de título. Então, isso aí já tem três tópicos. O Palmeiras está à frente do São Paulo, velho. Nenhum jogador que se receber uma proposta do Palmeiras vai optar pelo São Paulo. Isso o senhor não quer enxergar, seu Silvio. Não, não, não. Se eu te falar, se eu sou o Arthur hoje e tenho uma proposta do Corinthians e do São Paulo igual, eu iria para o Corinthians. Mas por quê? Por quê? Porque, como você disse, no São Paulo ele seria o cara. A responsabilidade seria praticamente toda em cima dele. Aí você fala, porra, A responsabilidade vai ser muito grande em cima de mim que tem um time, tecnicamente, muito fraco hoje. Mas o Kleber? O Kleber, só onde é o Corinthians? O Corinthians ainda tem de onde tirar. Você tem Yuri Alberto, você tem Renato Augusto, você tem Roger Guedes, você tem o Fagner lateral direito, você tem um baita goleiro no gol. Então, você ainda tem de onde tirar, você ainda consegue dividir. Por exemplo, você divide com o Yuri Alberto, com o Renato Augusto a responsabilidade. Você divide com o Roger Guedes. No São Paulo você divide a responsabilidade com quem? É todo isso. O Kaleri nem joga, velho. O Kaleri está o tempo todo no departamento médico. Mas vai voltar, mano. Ah, vai voltar. É, Gê, velho. O véio é poliana demais. Mas, ô Kleber, eu também acho que o Arthur, o Arthur fez um bom camarada paulista, parece um bom jogador. Mas quando o véio fala, pô, mas no São Paulo ele seria o cara. Gente, o Arthur é pra isso tudo? Pra ser o cara? É. Você acha que o Arthur é pra ser o cara? No São Paulo seria, Benjamin. Ele é diferenciado em relação ao plantel que o São Paulo tem. Ele é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. No São Paulo ele ia se destacar. Aí no Palmeiras ele vai ser banco. Eu acho que ele vai ter muito mais sucesso no Palmeiras justamente por isso. Na minha opinião, ele ainda não é o cara. Ele pode ser. Agora, você chegar no São Paulo com essa responsabilidade de ser o cara com o time que o São Paulo tem, ele foi o cara onde? No Bragantino. Mas ele joga bem, mano. Mas ele joga bem, velho. Mas não pra ser o protagonista. Porra, você quer pegar um jogador, botar no elenco do São Paulo e fazer ele virar o cara. Porra, não é assim. Eu acho que ele tem que ir pro Palmeiras. Ali ele vai ter já um time formado, vai ter jogadores já consagrados que já ganharam. Vai dividir a responsabilidade com ele. Provavelmente ele vai crescer pra daqui dois anos, três anos, ele ir pra um clube e realmente ser o cara lá. Eu acho que ele fez a escolha certa. É brincadeira o velho achar que o Arthur escolheu o São Paulo ao invés do Palmeiras. É uma puta de uma sacanagem achar isso daí. São Paulo tá com dois meses de salário atrasado. Você trabalhar pra não receber, e que nem o mano falou, os jogadores se conversam. Eles trocam uma ideia, eles sabem onde tá pagando certinho e onde não tá. Então só por aí começa, sem contar a estrutura. Sem contar lutar por títulos. Cara, é impossível. Hoje, se um jogador tiver proposta tanto do Palmeiras como do Flamengo, e qualquer outro time que for bem próximo ali, eles não irem pra esses dois times. É praticamente impossível. Por quê? Porque disputa por títulos, salário em dia, tá? E a tua visibilidade é muito maior nesses dois. Porque você vai jogar muito mais competição. Você vai ser muito mais visado pra ir pra fora, caso queira também. Mas eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso, e essa maluquice do velho. O velho é muito passador de pano pro time dele. Quero saber o que vocês acham disso tudo. Se inscreve no canal, deixa aqui embaixo que eu quero saber. Deixa o seu like, aciona as notificações aí pra não perder nenhum vídeo, que eu tô postando vídeo aqui todos os dias, pra você palmeirense ficar bem informado. Créditos para o canal do Ben já vai tá aqui na descrição. Tamo junto, e até o próximo vídeo. Tchau.